Fala pessoal, mais um review parte 1, dessa vez trazendo um violão Hoffman, o modelo é o YE223SB. Ele já é jumbo, se eu não me engano, depois eu olho as especificações, e veio para uma regulagem completa, a altura das cordas o cliente achou que está desconfortável, e se queixou do som metálico, talvez sejam as cordas que não sejam tão bacanas, então a ideia é colocar um jogo de Soleil 0-10, ou eventualmente, se tiver um preço próximo, alguma outra marca de corda, mas aí eu entro em contato com ele antes. Fala pessoal! Bom, por hora é isso, eu não achei a bateria, procurei no sábado, não achei, hoje eu não consegui nem parar para procurar para fazer teste elétrico no momento, mas é bacana verificar porque a bateria que estava aqui dentro estourou aqui dentro, então pode ser que tenhamos uma surpresa desagradável. Vale ressaltar, esse violão já tem um leve levantamento aqui do cavalete, não sei se dá para vocês verem, eu acredito que essa palheta até entre aqui, caiu, mas a ideia é minimizar isso para que não ocorra o descolamento total, então, baixar bem a altura das cordas, deixar ele mais confortável, mantendo o calibre 0-10, esse descolamento, na verdade, eu vi hoje, quando eu estava fazendo o vídeo do registro na parede, não tinha reparado nele na hora que o cliente trouxe, para ser sincero, mas acho bacana deixar registrado até para o cliente ficar informado sobre tudo o que está acontecendo com o instrumento dele e o que acontece aqui na oficina, mas é um violão lindíssimo e voltaremos a falar dele com certeza, tá bom? Um abraço e até o próximo!